Ela diz uma coisa muito engraçada que é eu não consigo estar calada por isso sou uma chata. Ainda bem. Não é fácil depois para uma mulher, para pegar na tua pergunta inicial, não é fácil para uma mulher em Portugal não estar calada. Ainda hoje. Ter uma opinião. Não é fácil para uma mulher em Portugal ter memória. É chato. É aborrecido. Não dá jeito. É incómodo. Bem-vindos a mais uma conversa da Magazine Cultura FNAC. Hoje com a Patrícia Reis. Olá Rita. Escritora, jornalista, biógrafa. E quem nos traz hoje esta conversa é uma mulher. Uma mulher com um M gigantesco. Tive um gosto imenso a ler esta biografia e fico muito contente que hoje estejamos as duas à conversa sobre ela. Quero começar exatamente pela mesma pergunta que a Isabel Lucas fez à Maria Tereza numa entrevista publicada para a ocasião do 34º aniversário do Jornal Público. Quando pensas na palavra mulher, o que é que pensas? Bem, nos últimos anos tenho pensado na Maria Tereza. Quando penso na palavra mulher, o que é que penso? Olha, penso muito na minha bisavó. Na minha avó. Na minha mãe. Nas mulheres da minha vida. A quem dedicas? A quem dedico o livro? À Maria Manuel, que já cá não está, e que era Maria Manuel Viana, que era uma grande escritora, era uma grande amiga. Uma pessoa que me incentivou muito no processo de escrita, à par da Inês Pedrosa, que é também outra grande mulher. E que me seguraram no início deste projeto e depois a Inês continuou. e é um privilégio poder ter mulheres fortes à nossa volta. E outras, outras que fazem parte da minha vida, a Maria do Seu Ramos, a Maria João Leite, a Paula Cosme Pinto. Mulheres que nos sustentam, que nos acrescentam. E isso é incrível. Essa possibilidade. Depois, como boa feminista, obviamente que a palavra mulher faz com que eu te consiga debitar algumas estatísticas sobre como ser mulher hoje em dia ainda é difícil. E como ser feminista, ser homem ou mulher feminista faz todo sentido, porque paridade, igualdade, é uma coisa que, é um caminho, faz-se caminhando, estamos melhor, mas não estamos lá ainda. Quero agora falar sobre o livro, mas não vamos deixar esse tema de lado na nossa conversa. Este livro é uma homenagem à Maria Tereza. Terezinha, como tu lhe chamas. Eu trato-a por Terezinha, sim. É uma homenagem à Maria Tereza. É. É uma homenagem à Maria Tereza. Mercedíssima. A Maria Tereza é uma mulher muito importante para nós, mulheres jornalistas, como é a Maria Antónia Paula e outras mulheres que foram pioneiras nas redações antes do fim de 5 de Abril. E é uma grande poetisa, claro, é uma grande ficcionista e é uma grande feminista. É uma mulher ativa, engajada politicamente. E, portanto, eu tenho uma enorme admiração e um respeito imenso e, claro, que achei que era justíssimo fazer esta homenagem. Embora a homenagem me sou um bocadinho só estão aqui as coisas boas da Tereza e não é bem verdade. Uma biografia não pode ser só isso. Não é uma geografia, não é? Não vamos aqui fazer uma coisa laudatória tão somente da figura. E esse trabalho acaba por ser o trabalho do jornalista mais do que da amiga. portanto, eu diria-te que o equilíbrio entre o trabalho de homenagem, o trabalho jornalístico e o trabalho afetivo enquanto amiga exigiu um equilíbrio muito difícil de manter estável. E reconheço isso sem qualquer problema. As homenagens como esta devem-se fazer enquanto o biografado está vivo? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Nós fizemos uma edição especial da revista egoísta da qual eu sou editora, a Cristina Bessa Luiz e ela ainda cá estava e ficou contente por isso existir, por essa homenagem existir. Como é que é possível? Como é que a vida da Maria Teresa Horta se resume em 400 páginas? Como é que foi essa tarefa? Não, não se resume a 400 páginas. 400 páginas é o que tem o livro. Claro que não. Porventura, a biografia podia ter o dobro ou o triplo disto. Tivesse eu esmiuçado a vida dela ano a ano, passo a passo. A vida dela é muito rica, muito atribulada, parece a determinada altura quase um romance, mas depois tive que fazer opções porque escolher também é escolher, não é verdade? Pronto. E aqui está aquilo que é para mim o essencial e o essencial para mim é a infância, a adolescência e o princípio da idade adulta porque explicam toda a obra de Maria Teresa, tudo aquilo que é fundador dela e da personalidade dela e depois que se reflete reflete na obra dela. E esse é o meu entendimento pessoal, não tem que ser o entendimento de mais ninguém. E que era também um capítulo mais desconhecido da vida dela porque, feliz ou infelizmente, ou pelas melhores ou piores razões, a vida da Maria Teresa Hortas esteve muitas vezes em primeira capa. Sim, mas é evidente que a memória, ter o privilégio de conversar com a Teresa, horas infinitas e ela ter... Quantas foram? Foram muitas. Foi tudo presencial ou muitas chamadas? Foi quase tudo presencial mas com muitas chamadas também. Foi um misto de presencial porque, repara, nós apanhámos a pandemia. Era essa a pergunta. 2020 foi um ano muito difícil para a Teresa. Foi um ano muito difícil para todos nós, claro, nenhum de nós sabia exatamente o que ia acontecer. Agora olhamos para trás e até parece uma coisa um bocadinho de ficção científica, não é? Todos aqueles cuidados e, enfim, e a vida continuou mas aquele ano sim com poucos encontros presenciais, alguns, mas poucos, mas de resto muitos e esse privilégio de aceder à Teresa e dela ter o à vontade e a generosidade e a confiança de relatar aquilo que é fundador dela na infância é um privilégio, claro que é um privilégio mas é uma grande responsabilidade. Um livro como este só se faz com alguém muito generoso. Um livro como este só se faz com alguém muito generoso e eu acho que seria muito difícil a alguém fazer esta biografia sem ter uma relação afetiva com a Teresa. Portanto, essa geografia afetiva que nos une de alguma forma facilitou muito o processo de recolha de informação. Ela tem mais 20 anos, tu contas como é que a conheceste mas gostava de saber qual foi o teu primeiro contacto com o nome Maria Teresa Horta? O meu primeiro contacto com o nome boa pergunta olha, para ser mesmo muito sincera não tenho uma memória exata mas quando eu comecei nos jornais e eu comecei nos jornais em 1988 que é como quem diz no século passado a Maria Teresa já era a Maria Teresa e eu lia a revista e eu lia a revista Mulheres e ela foi chefe de redação da revista de Mulheres durante 14 anos e era a Maria Teresa já e as novas cartas mas eu só conhecia a Maria Teresa nas correntes de escrita foi-me apresentada pela Inês Pedrosa e foi uma empatia imediata foi uma ligação imediata isso é bonito sabes aquelas pessoas que não precisas de tempo parece que já existiram sempre na tua vida pois assim foi comigo e com a Teresa e claro a Teresa nasceu em 1937 eu nasci em 1970 são gerações diferentes mas há muitas coisas em que nos tocamos em que nos unimos como por exemplo por exemplo ambas defendemos a interrupção voluntária da gravidez ativamente e ambas ambas acreditamos que tu és jornalista não estás jornalista ser jornalista é uma forma de olhar o mundo ambas acreditamos que ser feminista é uma causa para homens e para mulheres e não é contra os homens aliás é só burro pensar que é contra os homens na verdade mas enfim há muitas coisas que nos unem o gosto por alguma literatura específica na área da poesia na área da ficção há algumas autoras que acarinhamos as duas algumas são bastante fáceis de entender a Virgínia o Ovo para começar não é claro mas também a Margarita de Rás mas também mas também mas também pronto sempre houve esta partilha de coisas da nossa vida pessoal coisas da literatura coisas do jornalismo da atualidade da vida política e isso é incrível essa partilha construir-se uma relação de amizade com alguém que também é um pedaço da história porque a Teresa é um pedaço da história por exemplo reveste de alguma forma na relação que ela tinha com a avó Camila com o teu avô com o meu tio avô sim sim de alguma forma eu felizmente tive a felicidade de ter o meu tio avô bastante mais anos do que ela teve a avó Camila mas eu também sei que o meu amor pelos livros começa com o meu tio avô é ele que me dá esta possibilidade não é? ele e o senhor do circo de leitores que aparecia com a tal revista e aquilo era extraordinário é uma coisa geracional hoje em dia não faz sentido mas que me chegou que chegou até a mim tenho coleções eu não tenho nenhuma tenho pena por acaso tenho coleções inteiras de história de Portugal de biografia de grandes biografias pensei que estavas a falar da revista também não tenho nenhuma mas tenho muitos livros que foram comprados com essas coleções que eram selecionadas essas de Queiroz tudo Aquiline Ribeiro tudo a poesia de Florvela Espanca enfim estas coisas os clássicos todos os russos tudo eu tenho isso tudo e é uma herança do meu tio avô portanto sim é verdade como o meu tio avô e a avó Camila tiveram esse papel fundador de abrir a porta e dizer vejam os livros viagem é um bilhete de viagem incrível portanto apaixonem-se pelos livros acho que aconteceu com as duas isso é bonito este título A Desobediente porquê que o escolheste? porque quem ela é? só podia ser este ou tinha outro? não tinha outro nunca tive outro é este ela revê-se neste título ela adorou o título ela adorou o título porque ela tem uma prática de desobediência permanente desde miúda ela nunca se encaixou ela nunca seguiu o padrão ela não é uma formiga no carreirinho nunca foi nunca será a nenhum nível nem na sua vida não na sua vida literária não é? eu costumo dizer que a Teresa é pioneira de uma determinada linguagem olha melhor a Isabel do Carmo diz com muita graça que até à Teresa as mulheres só existiam até à cintura da cintura para baixo não havia nada e a Teresa faz uma revolução imensa é uma desobediência ah vocês não estão prontos para uma mulher que possa dizer pênis ou vagina ou que possa reclamar um prazer sexual paritário é pá pois então é isso que eu vos vou dar isto é um exemplo de desobediência mas tens outros mesmo dentro do Partido Comunista como militante do Partido Comunista nunca se calou ela diz uma coisa muito engraçada que é eu não consigo estar calada por isso sou uma chata ainda bem não é fácil depois para uma mulher para pegar na tua pergunta inicial não é fácil para uma mulher em Portugal não estar calada ainda hoje ainda hoje ter uma opinião não é fácil para uma mulher em Portugal ter memória é chato é aborrecido não dá jeito é incómodo e a Tereza nunca fez concessões a Tereza por muito que lhe tenham dito não faças isto não digas aquilo não faças aquilo outro olha lá a tua carreira a academia aos críticos ela esteve-se nas tintas ela tem um sentido de liberdade que deriva desta desobediência portanto não havia outro título Rita foi a primeira pessoa a ler? ela foi lendo pedaços e não foi a primeira pessoa a ler posso perguntar quem foi? a primeiríssima pessoa a ler foi o meu filho mais novo o Henrique porque me ajudou na transcrição de muitas conversas com muitos dos entrevistados e com a própria da Tereza porque eu tinha para cima de 700 horas de gravações e como podes imaginar sabes o que isto é transcrever é um trabalho muito duro e o meu filho Henrique ajudou-me muito e foi um grande incentivador do trabalho porque isto teve fases teve fases em que eu parei porque não conseguia teve fases em que a Tereza tivemos uma fase em que a Tereza disse se calhar é melhor não fazermos isto isto teve fases e a par da Inês Pedrosa e do Henrique também tenho que dizer que a pessoa que me permitiu não desistir em nenhum momento foi o meu marido que me disse não, tu vais ter que levar isto até o fim vais ter que levar isto houve momentos de grande desalento e o Rui Conceiro é preciso dizer isto o meu editor foi extraordinário mesmo foi incansável eu acho que ele me ligou todas as semanas durante estes anos só para saber estás bem precisas de alguma coisa posso ajudar como é que está a correr que novidades tem histórias para me contar enfim e perceber o interesse das pessoas perceber no caso do Henrique o interesse de uma geração muitíssimo mais nova ele tem 24 anos e perceber que a Tereza e a obra da Tereza estão vivas porque as novas gerações têm interesse a potência já que falamos no Rui Conceiro qual a importância do trabalho da Porta Editora na publicação destes registros biográficos que já são cerca de uma dezena na gaveta das grandes figuras da cultura portuguesa? Eu acho que o género da biografia nunca foi muito acarinhado pelo mercado editorial nem pelos leitores portugueses acho que hoje em dia a contraponto pela mão do Rui Conceiro mudou isso claramente porque nós porque eu percebo que a coleção seja uma coleção de biografias que interessa às pessoas claro que tu podes achar mais graça uma biografia da Maria Tereza do que achas da pessoa A ou da pessoa B mas tens essa apetência de ir à procura tens esse interesse e eu acho que a ideia de uma coleção de biografias faz todo sentido que nós temos figuras ímpares ímpares na história de Portugal e o Rui é um editor extraordinário não há outra palavra ele é de facto extraordinário é uma pessoa que se envolve é uma pessoa que quer saber um editor é um bocadinho um psicólogo além de relações públicas tem que fazer um bocadinho de psicologia e eu digo-te não deve ser fácil não é? não deve ser fácil mas eu tiro-lhe o chapéu e sinto-me muito feliz por ter tido este acompanhamento e por perceber o entusiasmo e o empenho de uma editora toda porque depois não é só o Rui não é? é a Inês Conde na comunicação é a Rita na parte da pagina é a revisora é toda a gente e há uma sensação de que faças parte de uma família e isso é incrível se ainda não falamos como é que esta empreitada começou como é que tu partes para a biografia da Maria Tereza? eu parto para a biografia da Maria Tereza depois de um almoço com o reconceiro de ovos galeadas não sei se gostas de ovos mas nós gostamos os dois fomos comer ovos e ele disse como é que tão em que biografia é que tu gostarias de escrever? eu tinha acabado de fazer uma dissertação de mestrado sobre a obra da Tereza no âmbito da ciência das religiões eu sei que não é evidente para muita gente mas a verdade é que a obra da Tereza está impregnada das narrativas bíblicas de uma maneira desobediente de uma maneira enfim em que ela faz o exercício pelo avesso e eu estava ainda dentro de tudo que era o universo da Tereza e pareceu-me justíssimo até porque a Tereza não teve os os prémios as homenagens a validação tão cedo quanto deveria ter tido estamos a falar de uma validação que ocorreu sobretudo nos últimos 20 anos sim até lá ela era só uma chata de uma feminista agora é uma grande escritora ela sempre foi uma grande escritora sempre e tem mais de 60 anos de obra literária portanto o primeiro grande prémio que ela ganha nem sequer é um prémio para a poesia é um prémio para as luzes de Leonor que é uma obra-prima um romance imenso que ela levou mais de 14 anos a escrever que se relaciona com a família dela e que mais uma vez ela ganha o prémio de D. Dinis e lá vem a desobediente dizer que não o recebe das mãos do primeiro-ministro à época Pedro Passos IV como o fez depois com o prémio Oceano? recusou o prémio Oceano porque viver em execo com uma outra obra não lhe pareceu nem justo nem justo vá vamos pôr as coisas assim Maria Tereza devia ser ensinada nas escolas Maria Tereza devia ser ensinada nas escolas com certeza em que disciplina? português? história? português? história? filosofia? educação física? educação cívica? acho que é assim que a cadeira se chama hoje ou formação humana ou cidadania? é cidadania isso no meu tempo era formação cívica na disciplina que tu quiseres mas devia? devia claro que sim mas como a Maria Tereza ou outras mulheres escrituras que nós temos e que fizeram um caminho ímpar e que foram revolucionárias Natália Nunes foi revolucionária Judite Carvalho foi revolucionária e não falamos destas mulheres hoje ou pouco falamos destas mulheres a Tereza sempre teve uma outra visibilidade precisamente por ser desobediente esta não é a primeira biografia que faz da Quatro Mãos? não, mas é a última já lá vamos já lá vamos anteriores tinham sido da Simone de Oliveira e da Maria Antónia Palha é mais fácil ou mais difícil? e o Vasco Santana o Vasco Santana foi o primeiro sim o Vasco Santana esse não estava cá portanto foi fácil mas essa foi a Quatro Mãos? não por isso é que me faria a Quatro Mãos foram estas estas três sim de três mulheres que têm todas desobedientes todas com sentido de liberdade incrível a Maria Antónia Paula e a Simone de Oliveira são duas mulheres fortíssimas e portanto eu tenho este ímã para atrair estas mulheres e que depois é uma luta claro depois tudo é evidente não é então antecipo já a resposta à pergunta se é mais fácil ou mais difícil fazê-lo com com a colaboração das biografadas é um privilégio fazer com a colaboração das biografadas atenção é um privilégio é uma coisa única claro que depois fica impregnado dessa relação e se calhar o fundamentalista da biografia dirá bem mas não deveria ser assim epá está bem mas se não se não agrada a alguém não tem que ler não há nenhuma obrigatoriedade nisso não é verdade pronto mas é impossível ser imparcial depois quando tu tens uma relação desenvolves uma relação ao longo de muito tempo é porque depois isto dura muito tempo não é um processo de escrita rápido não é e de facto são três mulheres ímpares completamente diferentes umas das outras mas com coisas muito parecidas não é na desobediência no sentido de liberdade no sentido político das suas ações e das suas da emancipação do corpo da emancipação do corpo da ideia de sexualidade o que é que te surpreendeu nestas conversas alguma coisa que ainda não soubesses porque já havia uma ligação de amizade o que é que mais surpreendeu havia muita coisa que eu não sabia muita coisa há muita coisa que passou a fazer outro sentido porque regressando à obra dela eu hoje consigo perceber ah isto afinal é sobre isto pronto e a vida dela está toda na obra dela isso é indiscutível a melhor biografia é a obra dela? a melhor biografia é a obra dela claro claro que sim claro que sim portanto eu espero que esta biografia permita que as pessoas tenham curiosidade em ir ler a obra dela manter a obra dela viva que isso é que é fundamental está lá tudo nas surpresas tive várias não tive uma nem duas tive várias havia muita coisa que eu não sabia e ainda bem porquê que dizes que é a última biografia? porque é um trabalho insano é um trabalho do ponto de vista financeiro que tem muito pouca compensação são muitas horas são muitos dias muitos meses anos e é uma coisa da qual tu não te consegues desligar ou seja como a vida depois continua em paralelo à escrita de uma biografia e tu precisas fazer outras coisas e precisas de ganhar dinheiro e pagar iogurtes e renda da casa e essas coisas todas tu fazes isto um bocadinho como a Filipe Martins fez com a Natália Correia a par de mais não sei quantas coisas e da vida familiar e filhos e essas coisas e não é fácil não é fácil mas isto acaba por ser centralizador na tua cabeça tu estás constantemente mergulhado nisto é um trabalho difícil insano de ratinho de biblioteca depois de capacidade de conversar com as pessoas que é uma coisa que eu acho que tenho e que tem a ver com o treino de ser jornalista claro e com capacidade de escuta mas não podes apressar estas conversas e quando a tua biografada está viva há muita coisa que tu sabes que não vais sacar vá digamos assim da pessoa com quem vais falar por respeito por não querer melindrar por não querer sensibilizar e por aí fora portanto é um trabalho difícil e eu acho que aos 53 se calhar é melhor ir fazer outras coisas voltar a um romance pensar noutra coisa espero que te arrependas dessa ideia espero que não pronto quer dizer sou para fazer a do Cristiano Ronaldo tudo bem odeio futebol mas eu faço mas aí tens um propósito mercantilista mais nada capitalista mesmo o livro é publicado nos 50 anos do 25 de Abril mas coincide também com outra data dos 50 anos do fim do processo do processo que estava marcado exatamente para 25 de Abril de 74 o processo das Três Marias e que acaba por não acontecer e em maio desse ano há um ponto final definitivo definitivo e passa de obra pornográfica e atentado aos costumes a obra-prima as novas cartas portuguesas é a liberdade destas três mulheres coincidiu com a liberdade de um país sim sim de alguma forma sim o que é que Maria Teresa ajudou a conquistar para as mulheres tanta coisa temos tempo ui Rita tanta coisa repara não só ela ela devolve às mulheres um sentido do seu próprio corpo e do que é o ser do que é a sua sexualidade na poesia muito antes do 25 de Abril isto começa nos anos 60 atenção não é só isso é o ser ativamente alguém interessado em promover o trabalho e a situação das mulheres porque foi uma coisa que ela fez como jornalista a desafio nunca deixar de escrever sobre as desigualdades sociais nunca deixar de perceber a realidade das outras mulheres porque tem este lado de jornalista de observar o mundo de uma determinada forma de escutar as outras mulheres e de isso se esplanar na sua obra na sua poesia na sua ficção e no seu trabalho enquanto jornalista pós 25 de Abril com o movimento de libertação das mulheres que ela constitui com Isabel Barreno e mais uma série de outras mulheres há um conjunto de trabalhos incríveis de procura há um livro que elas promovem de histórias à volta do aborto estamos a falar em 1975 76 e a vida das mulheres depois do 25 de Abril não foram rosas atenção a vida não foi um conjunto ainda hoje não é mas depois do 25 de Abril a liberdade era uma liberdade muito mais masculina do que feminina atenção ótimo maravilha tivemos as mulheres para nos ajudar a fazer a revolução mas depois vocês fiquem lá no vosso sítio e isto é um patriarcado e vamos continuar assim isto é um facto isto é inegável não há como dizer isto de outra forma e ela sempre fez a oposição a esta ideia de que as mulheres eram mentes que as mulheres não podiam participar que as mulheres não tinham voz que as mulheres não têm o mesmo valor ela sempre ficou o pé para contrariar esta ideia e sempre batalhou por isso portanto eu diria que nós mulheres devemos muito lhe devemos muito tanto no percurso feminista como no percurso como escritora como no percurso como jornalista ela foi pioneira nestas três frentes em absoluto por falar no pós 25 de Abril ela foi bem tratada não houve muitas figuras não foram claro que não foi bem tratada porque ela era incómoda como ela diz sou uma chata não estou calada sou uma chata claro que ela era incómoda claro que tu teres uma mulher forte e uma mulher singular porque a Teresa nunca foi uma mulher que se vestia como era suposto as mulheres portuguesas vestirem-se a Maria Teresa assim que conseguiu pôs uma mini saia com certeza não é? e era uma mulher com aqueles olhos azuis muito bonita muito impactante e muito reivindicativa do seu lugar no mundo e isso não era muito português não é? então e os bons costumes não é? e um certo recato que se espera das mulheres ela nunca teve essa essa forma de estar não é? porque é que se tem tanto medo de uma mulher livre? porque faz moça não é? faz muita moça uma mulher livre pode fazer muita moça porque uma mulher livre pode denunciar muitas coisas que depois vêm contrariar o sistema e contrariar o sistema como se sabe é uma chatice por isso é que enfim é como ela diz sou uma chata mas uma mulher livre uma mulher que tenha memória uma mulher que consiga ter um discurso articulado e consiga argumentar com factos e consiga desmontar ideias feitas é uma mulher perigosa toda a vida foi e não é neste país é em todo lado por isso é que como te disse há pouco a luta continua o caminho faz-se caminhando mas a luta continua a luta continua suas notícias como em França o direito ao aborto ser consagrado na Constituição é o primeiro país é o primeiro país a fazê-lo e ainda bem ao mesmo tempo em Portugal fala-se de fazer um novo referendo em Portugal fala-se de fazer um novo referendo sim assim vai o mundo pois continuamos ainda a falar desses temas apesar de se terem passado de sete anos desde é porque falar desses temas é subjugar as mulheres a um é tudo uma questão de poder ter poder sobre então ter poder sobre o corpo das mulheres é uma coisa que historicamente os homens têm há centenas e centenas e centenas de anos e saímos agora de uma campanha eleitoral onde os direitos das mulheres foram utilizados como arma e argumento político sim ainda ainda sim e lá está muito embora estejamos melhores e muito embora tenhamos muito mais papel na sociedade ativa e as mulheres sejam mais na universidade do que são os homens a verdade é que continuamos a querer pisar as mulheres que ousam dizer eu posso eu quero eu faço eu digo sem ter que pedir autorização seja lá quem for ao mesmo tempo que surgem novos desafios há uma investigação recente que diz que 80% dos empregos das mulheres estão em risco devido à inteligência artificial portanto ainda há direitos que não foram totalmente conquistados e continuamos a ter há direitos adquiridos que são questionados vamos ter muitos obstáculos com a inteligência artificial não vão ser só as mulheres vamos todos em termos de sociedade ter muitos obstáculos eu não sei o que é que aí vem parece um livro de ficção científica mas na verdade a ficção científica é apenas o espelho da humanidade com pouco nada de imaginação que depois se vem a cumprir mais tarde ou mais cedo portanto não deixa de ter esse lado engraçado a verdade é que as mulheres ganham menos as mulheres que trabalham por ano uma média de 45 dias à borla relativamente aos homens as mulheres não têm progressões de carreira rápidas as mulheres trabalham mais em casa do que os homens são mais cuidadoras naturalmente dos mais novos ou dos mais velhos isto é uma realidade não há nada a fazer as mulheres são mortas e agredidas às mãos dos pais dos namorados dos maridos com uma maior frequência embora exista obviamente violência sobre os homens e violência sobre os rapazes e até e violência sexual também não podemos desprezar esta realidade mas a verdade é que os números mostram que no caso específico das mulheres é muito superior e a pandemia não veio ajudar era uma das grandes preocupações da Teresa durante a pandemia Acordo-me ter lido não sei se no livro agora ou na entrevista da Isabel onde isso é mencionado que essa era uma das grandes preocupações Nós falamos sobre isso sim ela ligava-me a dizer o que é que acontece com estas mulheres que estão em casas fechadas 24 sobre 24 horas sabe Deus o que é que acontece o que é que acontece quando tu tens um perfil de agressor em casa e estás ali confinado 24 horas o que acontece é um desastre Do que é que falavam quando não falavam sobre o passado ou sobre memórias? Falávamos sobre política falávamos sobre os meus filhos o filho dela os netos dela Já habis netos Já habis netos gêmeos um rapaz e uma rapariga foi um grande milagre na vida da Teresa uma felicidade muito, muito, muito grande são filhos do Bernardo o primeiro neto da Teresa foi uma coisa muito inesperada para a Teresa e finalmente uma menina isso foi muito muito bonito foi um momento bonito na vida dela agora eu acho que tu podes falar sobre qualquer coisa com a Teresa com a Teresa não há sabes, não há julgamento não há preconceito não há crítica ela está disponível pelo menos para pensar naquilo que tu vais dizer e isso é incrível nem toda a gente é assim aliás, se pensares bem a maioria das pessoas hoje em dia prefere ouvir-se falar do que escutar não é? e a maioria das pessoas o que quer é que a outra concorde com a sua opinião não é? portanto ou estás comigo ou estás contra mim é uma maneira muito básica e muito estreitinha de ver a vida por ouvir falar ouvimos-te a ti também no podcast um género de conversa teve segunda temporada terá terceira quem é que ainda gostavas de falar com aqui roubando o título a Inês Medes Paula Cosme Pinto quando me convidou para fazer este projeto surpreendeu-me muito nós somos de gerações diferentes não éramos exatamente amigas hoje posso dizer que somos muito amigas e ela é uma pessoa importante na minha vida é uma mulher incrível é uma lutadora e começámos a fazer listas de nomes de mulheres que podiam falar sobre coisas tão diferentes quanto a maternidade ou a sexualidade mas também a viúves ou a progressão na carreira e os recursos humanos dentro do mundo corporate enfim e os nomes das mulheres nunca mais acabam sério não acabam há mulheres interessantíssimas em Portugal só uma coisa que o podcast prova é que quando se diz ah não há mulheres para falar sobre não sei o quê e se fazem painéis ainda hoje de conferências em que os intervenientes são apenas homens ou fazem-se balanços do ano nos jornais e nas televisões em que os protagonistas são apenas homens o que o podcast prova é que nós temos muitas mulheres e com boa conversa com experiência com vontade com ideias com capacidade de comunicação portanto há imensas há imensas mulheres a sério há imensas mulheres e enfim a Maria Teresa alguma vez esteve nessa lista? a Maria Teresa esteve sempre nessa lista porquê que nunca se concretiza? fomos adiando por diferentes razões olha porque era o confinamento era o pós-confinamento era a dificuldade que a Teresa tem hoje de mobilidade a Teresa preferencialmente não sai de casa e a coisa foi se arrastando e era preciso ir a estúdio ou então era preciso levar um equipamento especial enfim no momento em que falamos está a debater-se a arte da biografia numa conferência em Lisboa com dois biógrafos portugueses ou uma biógrafa portuguesa e o resto são tudo estrangeiros lá está escolher é excluir nem é por aí mas nem é por aí mas é verdade estou a pensar esta minha pausa foi a pensar na lista de convidados há regras há boas práticas o que é que se deve e não deve fazer numa biografia? ai olha vou ser completamente sincera posso não faça mais pequena ideia se existem regras se existem regras eu não recebi o livro as minhas é uma questão de ética é uma questão de princípios deontológicos é um princípio de honestidade e de seriedade ponto se existem regras regras lá está das tais biografias tradicionais com certeza existem há livros sobre isso olha não sei não faço ideia mas eu faço antes em dezembro e aceito presentes nesse sentido eu acho que a única regra é tu teres também respeito pela vida da pessoa imagina que tu partes para escrever uma biografia de uma pessoa de quem não gostas olha o exercício para quê? para quê? para quê? quer dizer qual é o objetivo? não é? tu tens que partir para uma biografia porque é um trabalho insano e são tantas horas e tantos dias tantos meses tantos anos e mergulhar naquilo com o mínimo de entusiasmo faz-me a potência para aquilo se não agora eu diria que a regra básica da biografia é a mesma regra básica do jornalismo que é não mentir não mentir não manipular não distorcer o que devia ser claro ouvir várias fontes devia ser uma regra básica da vida não é? sim pronto mas voltando então qual é a tua data nascimento que é para todos os teus leitores editoras e amigos te bombardearem de livros se existirem de forma a convencerem por favor não há maneira de me convencerem a abandonar esta forma de estar mas como te digo Rita dificilmente escreverei outra biografia eu espero eu espero que dificilmente eu espero que aí espero que esse não seja mesmo não não seja não o que é que faz de uma biografia uma boa biografia? sabes porquê é que eu gostei da biografia da Cristina Bessa Luís escrita pela Isabel Reno vou dar este exemplo gostei das outras biografias também atenção há várias e eu gosto de todas desta coleção e outras que não fazem parte desta coleção e que foram feitas anteriormente é que lê-se como um romance porque a vida da Cristina também é um romance e a Maria Teresa também não sei se esta se lê como um romance acho que até a determinado ponto talvez e depois é impossível porque a realidade sobrepõe-se de uma forma é demasiado veemente mas contar uma história de uma pessoa poder ler a história de uma pessoa e perceber as opções os caminhos e isso proporcionar-te um pensamento crítico sobre ti próprio é incrível ou seja ler uma biografia uma ficção não ficção o que for só serve um único propósito que é ser incomodado para pensar promover pensamento não serve para mais nada mas isto é a coisa mais maravilhosa do mundo eu sei que nós vivemos numa sociedade em que não queremos promover pensamento porque é uma chatice temos que ir lá no tal carril mas devíamos ser todos desobedientes nesse sentido não é? pronto e uma biografia o que deve é acrescentar-te fazer com que tu penses na tua própria existência no teu lugar no mundo e no teu contexto de temporada porque quando olhamos para a Maria Teresa a Maria Teresa nasceu em 37 portanto a história também é a história do tempo também é a história dos costumes também é a história da cultura da política da economia portuguesa e do mundo portanto e esse fio da história esse legado essa memória é importante para nós percebermos de onde é que viemos quem somos e o que é que queremos ser nesta altura do campeonato vivendo nós em Portugal os dias que vivemos se calhar é mais importante do que seria há 3 anos também e aqui buscando a atualidade no dia em que falamos hoje jornalistas estão em greve quase 40 anos depois da última greve geral de jornalistas Maria Teresa nesta entrevista por onde comecei a Isabel Lucas ao público dizia sou jornalista claro tu também eu sou jornalista és jornalista como é que olhas para este cenário que leva que os profissionais hoje parem quando tu és jornalista não deixas de ser pai mãe marido mulher filho filha não deixas de ser de ter o empréstimo ao banco para pagar a casa a escola para pagar a conta da farmácia a conta da mercearia ou do supermercado és uma pessoa tens encargos e o jornalismo sempre foi feito numa base de grande carolice não é quando tu tens hoje em dia regras no mundo corporativo que dizem que a partir das sete da tarde das seis da tarde ou lá o que é não se pode mandar mensagens nem interpelar o empregado isto para um jornalista é impensável porque um jornalista não tem hora não tem dia não tem hora está no mundo e está para o mundo ora o mundo deveria devolver ao jornalista pelo menos a dignidade de ter uma vida estável do ponto de vista financeiro e hoje em dia o que acontece é que os jornalistas não têm não beneficiam de uma vida estável o jornalismo em grande parte as grandes empresas detentoras os grandes grupos de comunicação social são grupos empresariais o fito é o dinheiro o objetivo é o dinheiro e muitas vezes para não dizer a maioria das vezes os jornalistas são prejudicados hoje em dia os miúdos saem da comunicação social e de jornalismo e não têm a formação que eu tive não têm esse privilégio até porque as redações estão despejadas de gente mais velha porque eram os mais caros portanto foram aqueles que foram afastados em primeiro lugar e estes miúdos vão fazem um estágio de três meses não recebem nada são postos na rua são carne para canhão e venham outros e depois quando finalmente conseguem ficar num jornal numa rádio numa televisão vão ganhar o ordenado mínimo e vão ganhar o ordenado mínimo durante muito tempo mas têm que estar disponíveis às sete da tarde às nove da noite à meia-noite ao fim de semana e ao feriado e no dia de Natal eu tive um dia de Natal tive três dias de Natal na minha vida profissional enquanto jornalista a trabalhar portanto a dignidade da tarefa do jornalista tem que ser vista pela sociedade como uma coisa importante mas também o jornalismo em si tem que ser visto como uma coisa importante não há democracia sem jornalismo não existe nós precisamos de um jornalismo que seja um jornalismo isento que seja um jornalismo ético assente num código deontológico e que seja praticado de uma forma mais uma vez digna digna e plural caso contrário o nosso trabalho enquanto jornalistas é prejudicado e o leitor é prejudicado e é desinformado e num mundo em que estamos de desinformação fake news manipulação redes sociais o dito jornalismo de cidadão que é uma coisa assustadora é preciso olha aí sim é preciso dizer caramba isto tem regras malta tem regras esta senhora diz A para contrariar aquele senhor que diz B então nós vamos ouvir as duas pessoas dou-te um exemplo muito básico nunca entenderei os debates para as campanhas eleitorais feitos como eles são feitos não são debates são entrevistas porque eu queria uma pergunta a mesma pergunta para o candidato A e para o candidato B eu não queria três, quatro, cinco perguntas eu queria uma pergunta e duas perspetivas para tentar perceber o que é que os opõem isso é um debate e concordas com o tempo dos 15 minutos? não, não concordo nada 15 minutos para cada lado sobretudo não concordo com o facto depois a seguir termos duas ou três horas de comentadores mas repara duas ou três horas de comentadores significa também o quê? significa que no caso específico das televisões não há dinheiro para ir para a rua fazer reportagem está ali o recurso humano já pago a debitar isto é terrível de dizer assim porque os comentadores têm um papel válido eu não estou de todo a desmerecer nos comentadores e os comentadores são necessários é outra perspectiva dão-nos outras perspectivas os comentadores são na sua maioria comentadores e trazem um lado que o jornalismo não pode trazer não pode trazer porque o jornalismo é suposto ser imparcial mas hoje se calhar ocupam demasiado tempo estamos a falar das televisões sim, nas televisões especificamente mas talvez isso também significa que as televisões não têm orçamento para fazer jornalismo de rua outro tipo de jornalismo jornalismo de investigação o jornalismo é caro de fazer claro que sim agora é uma aposta na liberdade e no conhecimento da sociedade e o jornalismo não é o jornalismo feito em Lisboa atenção porque isso também é uma arrogância nós olhamos sempre para o país a partir de Lisboa e do Porto e o país não é Lisboa é o Porto como aliás se viu e se calhar nós temos um desconhecimento sobre o resto do país porque os jornais os jornais genéricos a televisão a rádio não vão aos outros sítios e o jornalismo regional é muito válido mas não tem o mesmo protagonismo nem a mesma visibilidade eu diria que podemos fazer outro podcast só sobre jornalismo porque é um é um tema é de facto um tema e que será debatido nos próximos anos de certeza sim e de uma forma muito veemente sim para terminar faço sempre esta pergunta que é o que é que estás a ler neste momento o que é que eu estou a ler neste momento olha Filipe Alial faz anos hoje num dia em que estamos a gravar esta conversa e portanto eu ontem à noite fui buscar o Vem à Quinta-feira que é um livro de poemas dela e foi o que esteve comigo ontem ao final do dia a princípio da noite foi o livro da Filipe Alial que eu gosto muitíssimo não é muito é muitíssimo depois tenho ali à minha espera o novo livro do Garcia Marques que enfim eu gosto muito do Garcia Marques e devo dizer-me uma coisa que é uma espécie de guilty pleasure eu ciclicamente dois em dois anos leio O Amor em Tempos de Cola volto lá porque é é um livro maravilhoso mas aprende-se muito a ler aquele livro portanto Garcia Marques sempre Tenho mais uma coisa em cima da minha mesa de cabeceira que é ah que é o novo livro da Aurora Venturi a Aurora Venturi é uma escritora latino-americana que publicou um livro talvez tenhas lido chamada As Primas ah já sei não sei qual e esta é a segunda tradução para português de um livro dela cujo nome eu não vou conseguir dizer peço imensa desculpa mas eu tenho muita curiosidade de ler Patrícia muito obrigada Rica obrigada obrigada e aí